Galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Este é o smartphone Redmi 13C. Neste vídeo, vou mostrar para vocês como você pode diminuir o tempo que a tela fica ligada nesse smartphone. Você seleciona a opção de configurações e depois seleciona a opção tela de bloqueio. E aqui você seleciona a opção suspender. Ele está selecionado 10 minutos. Aqui você consegue mudar o tempo e você consegue escolher até 15 segundos. Aí ele vai diminuir o tempo que a tela fica ligada nesse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Pode ver, ele já vai desligar a tela. Pronto, desligou a tela deste modelo. Veja também a playlist desse smartphone com outras dicas. Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e também ative as notificações. E se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo, deixe nos comentários. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo.